Olá galera, todo mundo tranquilo? Para quem não viu e não está entendendo essa telinha aqui, isso é sim um Android, é um Galaxy S7 Eu vou deixar na descrição o link do vídeo onde eu mostrei essa launcher para vocês conhecerem ela melhor Mas ignora essa launcher aqui, ignora o que vocês estão vendo aqui com relação a interface Hoje nós vamos ver um aplicativo que eu vejo várias pessoas me perguntando e tudo mais Sobre como mover aplicativos para o cartão SD O telefone tem a memória cheia, o telefone está lento, devagar, não consegue atualizar mais nada, não consegue baixar mais nada Você tem a opção de mover aplicativos para o cartão SD Então vamos lá Esse aplicativo que eu baixei, ele chama App Manager 3 Está lá na Play Store A gente pode vir aqui procurar ele App Manager 3 App MGR Esse aqui, exatamente esse aplicativo que eu baixei Baixei, olhei alguns outros, não gostei dos reviews que tinham Então eu escolhi esse aqui mais por isso Eu ainda não mexi nesse aplicativo Eu ainda não conheço ele pessoal, porque eu queria pegar para vocês as permissões que eles pedem para poder ensinar vocês como fazer Então é a primeira vez que eu estou abrindo esse aplicativo ainda Aqui, bom, a gente tem que permitir pelo seguinte motivo Como ele vai acessar dados nossos e dados em vários níveis diferentes aqui Então a gente realmente tem que permitir dar essas permissões para ele aqui que ele queria Então vamos vir aqui no caso Acesso de dados de uso, né E vamos permitir Esse aplicativo aqui Está ativado Está beleza Certo? Bom Primeira coisa que a gente tem que pensar Movível aqui, né Que está na aba que a gente está Nem todo aplicativo pode ser movido para o cartão SD Existem alguns aplicativos que não podem ser movidos, tá Olha aqui Eu vou por aqui em só interno Então tem bastante aplicativo 1.19g3 MUX Word e tudo mais Tem bastante aplicativo que não pode ser movido Para o cartão SD Por uma questão de motivos aí, tá Eu só achei que ia ter mais Eu achei que, por exemplo, um WhatsApp, um Facebook Poderia mover pelo menos uma parte deles Como eu já vi antigamente Mas enfim Realmente bastante aplicativo não pode ser movido Está vendo? Ele não deixa e tudo mais Alguns aplicativos aqui eu concordo Aqueles bloatras que vem no Android Eu concordo de não conseguir mover Porque a intenção dos caras é meio que sacanear Para comprar um celular com mais memória mesmo Mas bom Como é que eu movo então um aplicativo para o SD nesse aplicativo? Eu vou pegar esse layout do Facebook aqui Eu vou clicar em mover app Esse app pode sobrepor visualmente outros apps Aqui Mais uma permissão que ele pediu E agora mais uma Modificar configurações do aparelho Sim É, sim, ok É bastante Ixi, eu não vi qual era o que eu tinha de ativar Ativar o serviço de acessibilidade para executar ações automaticamente Por exemplo, limpeza de cache Tá, mas onde que eu ativo aqui? Vamos olhar Fecha as três Ah, aqui Vim aqui ativar o app manager 3 E pronto, tá movendo o aplicativo Ah, essas permissões aqui pessoal Só vão mostrar uma vez, tá? É, agora que eu permiti todas Ele não mostra mais E agora eu já mostro que o layout está aqui no cartão SD Se eu voltar aqui O layout já sumiu do movível E está em cartão SD, beleza? É, vamos mover agora o messenger Vamos mover app E dou play aqui Anote aqui embaixo pessoal Para quem ainda não leu Vou mover o vermelhinho ali, né? Para a gente não mexer em nada Senão não dá pau Dá ruim Pronto O layout foi movido, tá? Vou fazer um comentário aqui Um adentro para vocês É o seguinte Se você tiver um problema De quando a gente vai movendo um app Ele falar que não tem espaço, né? A mensagem vai estar em inglês Vai estar no not enough space Se você tiver essa mensagem O que você tem que fazer É vir aqui em configurações Em acessibilidade E lembre que a gente deu essa permissão Para ele aqui, não foi? É revogar ela, tá? Isso é um meio que um bug Entre aspas conhecido do Android E é só revogar aquela permissão lá Eu vou de novo Para vocês verem com mais calma Então vem aqui em configurações Vou lá no finalzinho Acessibilidade E lá no finalzinho Vai ter aqui o app manager Eu só desativo ela aqui Tá? Caso tenha dado erro No meu caso aqui Eu fiz de outra maneira Deu erro, né? Ele deu erro uma vez Eu mandei copiar de novo Ele copiou Demorou para aparecer aqui nessa lista É a primeira vez Mas copiou Agora vamos testar o aplicativo Para ver se ele está movido E funciona, né? Vamos lá Então foi o messenger Foi ou não foi? Messenger Vou abrir Vai estar borrado para vocês aí Galera Mas está funcionando O aplicativo abriu Beleza? Agora vamos ver se ele está Onde que ele está Eu quero mostrar para vocês Isso Porque eu sei que No Samsung Alguns Se podem fazer Alguns celulares Se podem mover aplicativos Mover aplicativos Sem um aplicativo Tá? Mas eu sei que essa opção Não está aí para todo Android Então isso aqui é só para provar Mostrar para vocês Que realmente funcionou, tá? No caso de vocês É tipo Vai na fé Confie em nós Que deu certo Mas vamos lá Em messenger Aqui Se você ver aqui Olhar em armazenamento Ele vai estar agora Alterar Tá vendo? Ele vai estar agora Já está no cartão SD Ele não está Ele estava na memória dispositiva Essa parte como eu não mostrei Antes vão ter que confiar em mim Mas agora ele está no cartão SD Então assim O Samsung eu posso alterar Tem já vídeo no canal Sobre como fazer isso Tá galerinha? Eu vou deixar o link na descrição Vou mostrar também Como é que faz Nessa versão mais nova Eu não me lembro Se a versão que eu mostrei Era parecida Ou era igual Já vou mostrar com mais calma Mas ele está assim Tá vendo? No cartão SD Então vamos lá Como é que você foi para aí então? Se eu tiver um Samsung Que quiser mover sem aplicativo Eu vou vir aqui em aplicativos Tá? Então eu estou no menu configuração Tá? Menuzinho normal Essa versão do Android É um pouco mais antiga Dentro de aplicativos Eu vou achar o aplicativo Que eu quero Vou abrir qualquer outro aqui Para vocês verem O próprio app manager Que ele realmente está Na memória interna Vou clicar aqui em armazenamento E aqui eu clico em alterar Tá vendo? A memória dispositiva Pois é Isso aqui não está disponível Em todo celular Até onde eu tenho conhecimento Tá? No do meu filho Por exemplo Eu tentei fazer E não tinha opção No tablet do meu filho Se não me engano Então eu mostrei Com o aplicativo Mostrei agora Sem o aplicativo Da versão do Android Que nós estamos aqui É Estou no Android 8 Tá? Não estou usando A UI nova Da Samsung também O S7 não atualiza mais Mas é isso aí Conseguimos mover Aplicativos Do celular Para o cartão de memória E só ajuda vocês Que tiverem com a memória Curta aí Ou enfim Não sei Tá afim de mover Porque quer mover Tá aí como se move Eu espero ter ajudado vocês Galerinha Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E ative o sinozinho De notificação Não se esqueça De deixar o like Ou dislike E se quiser Um comentário Ou sugestão Não se esqueça De verificar Nossas redes sociais E também O nosso site Onde temos Todos os conteúdos Disponíveis Para download Em PDF E se quiser Baixar os vídeos Temos todos eles Disponíveis No Library Até a próxima Galerinha